Mais uma vez, o presidente Jair Messias Bolsonaro zomba das mais de 260 mil vítimas da Covid-19 ao dizer que é pra parar com esse mimimi, que vão chorar até quando, que não é pra ficar em casa, que tem idiota pedindo pra ele comprar vacina e vai comprar vacina como, se não tem vacina. Então eu queria explicar pro burro falante, um excremento humano chamado Bolsonaro, que tem como resolver esse problema. Cala a boca, idiota, e escuta as pessoas que entendem do assunto. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, desde quando a pandemia da Covid-19 começou, ou pelo menos que se alastrou pelo mundo, no início do ano passado, por exemplo, vários países do mundo adotaram medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 em seus países. Vários países tiveram sucesso, outros tiveram dificuldade, mas desde aquele momento já se tentava encontrar uma solução pra esse problema. Tentou-se medicamentos, os medicamentos se provaram ineficazes, e daí a gente partiu pra ideia da vacina. Foi daí que a gente viu surgir pesquisas na China, nos Estados Unidos, na Europa, e hoje a gente tem algumas vacinas no mundo. Vários países do mundo, com exceção desse país, que é administrado por um excremento humano chamado Bolsonaro, fizeram acordos prévios de compra da vacina. O bandido que ocupa a cadeira de presidente da república, o criminoso, genocida, que comete dolosamente crime diariamente contra a saúde pública, não tem meias palavras não, tá? É dizer o português bem claro, pra que o povo entenda, e pra que PGR, Congresso, STF, entendam que nós estamos aqui mostrando que a lei está sendo ignorada. Como foi com o Daniel Silveira por muitos anos, como continua sendo pros filhos do Bolsonaro, pros deputados que fizeram a mesma coisa que o Daniel Silveira fez, por exemplo, também, dentro da ala bolsonarista, e que inclusive participaria, supostamente, da mesma associação que serviu de base pra prender o deputado Daniel Silveira. O nosso burro falante, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ao discursar pra uma plateia do ramo rural, se a gente pode dizer assim, diz que já chega, até quando vamos ficar chorando? A gente vai continuar chorando, seu escroto, até você sair do poder. Sua mamãe foi vacinada. O senhor colocou seu cartãozinho de vacinação em sigilo. O covarde do Trump, assim como você, se vacinou e vacinou a esposa dele, enquanto o povo tá morrendo na rua de Covid-19. Aí o vagabundo que ocupa a cadeira de presidente da república, abre a boca e diz, a imprensa diz que tem de comprar vacina só se for a casa da tua mãe, porque ninguém tem pra comprar. Pois é, vagabundo, preguiçoso, canalho, oportunista, genocida. Quando for oferecido pra você em julho, parceria, você enfiou em um lugar que eu prefiro nem imaginar aqui, a informação que poderia permitir a compra ou não de algumas vacinas, já em acordo prévio. Em agosto, a mesma coisa. Aí agora, esse canalha genocida que ocupa a cadeira de presidente, tenta culpar governadores, tenta culpar prefeitos, por todos os crimes cometidos por esse canalha. Todos. Crime de genocídio, crime contra a saúde pública e tantos outros crimes, que se eu for pontuar aqui, vai faltar dedo na mão, dedo no pé pra contar quantos crimes o Bolsonaro tem cometido. Muita gente tá falando, Carlito, não tem como afastar o presidente Bolsonaro por insanidade mental, não, por exemplo. Eu já tentei encontrar alternativa pra isso, e o máximo que eu encontrei de alguns doutrinadores é uma analogia que se refere ao artigo 79 da Constituição, que fala o seguinte, sobre a sucessão do presidente da República pelo vice-presidente. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no divaga o vice-presidente. Ou seja, o que é que quer dizer isso aqui? Muita gente confunde a ideia de impedimento com impeachment. E o nome impedimento já é categórico, ó, alguém que tá impedido de algo. Mas não tem categoricamente, como já teve, por exemplo, em outras constituições do Brasil, como tem em constituições de outros países do mundo, por exemplo, uma cláusula categórica lá, pelo menos eu não encontrei. Se alguém do direito que estiver assistindo esse vídeo aqui tem encontrado isso, ou conheça outra analogia, ou outro doutrinador pra gente trazer aqui, me informa, por gentileza. O Ministério da Saúde agora acabou de admitir que nas próximas semanas, agora em março já, o Brasil vai ter mortes de 3 mil pessoas diariamente, como se fosse nada. Ah, vão morrer 3 mil pessoas, a gente admite, realmente, vão morrer 3 mil pessoas por dia. 3 mil pessoas por dia morrendo e durante 10 dias são 30 mil pessoas morrendo. Em 30 dias são 90 mil pessoas. O vagabundo que pegou a Covid-19, que tinha uma ambulância na porta esperando ele, que tomou tudo, menos cloroquina, por exemplo, abre a boca e fala o que fala. Eu nunca desejei mal nenhum a ninguém. Mas hoje eu começo a me questionar se realmente essa pandemia, ao levar tantas pessoas idosas, ao levar tantas pessoas boas, livrar uma pessoa como o Bolsonaro, por exemplo, eu começo a pensar que será que não é empatia demais minha com o Bolsonaro, por exemplo? Um cara que não é humano, a não ser pelas características que se exige de um fenótipo humano, de um tipo humano, da espécie humana, mas características humanas ele não tem, com exceção da fala, do andar ereto, mas não tem emoções, ignorando as pessoas que estão morrendo, não visita hospitais, governadores e prefeitos que tentam, por exemplo, comprar vacina, são impedidos, são atacados, são criticados, os governadores e prefeitos que colocam em prática recomendações da OMS e de representantes da área da saúde são pressionados, que não pode fechar, que tende a abrir. A situação, por exemplo, da variante que a gente está tendo agora, a gente tem algumas variantes, né, da Covid-19, mas a mais letal, digamos assim, é a que tem uma taxa de infecção maior, que é a que surgiu em Manaus, surgiu justamente por causa disso. Não se teve o cuidado necessário, as pessoas foram se contaminando, proliferando a doença e por aí foi compartilhando, compartilhando, compartilhando. O senhor Siqueira Júnior tem uma parcela de culpa nisso, o bandido Mó, que ocupa a cadeira de presidente da República, tem uma parcela de culpa disso também, e eu tenho de perguntar categoricamente aqui ao senhor Rodrigo Pacheco, ao senhor Arthur Lira, aos 513 deputados do Congresso, incluindo o senhor Arthur Lira, e os 81 senadores da República, incluindo o senhor Rodrigo Pacheco. O que é que vocês vão aguardar? Que outros colegas de vocês morram? Que mais parentes, amigos de vocês mesmos também morram? Está virando mais do mesmo aqui, vir dizer a mesma coisa. A PGR não age, quanto o presidente que age dolosamente, recomendando que as pessoas saiam de casa, sabendo que a morte é uma possibilidade real, então ele assume o que a gente chama de dolo eventual. A PGR não faz nada. O STF, que também, de certo modo, tem de encaminhar algumas denúncias para a PGR, porque o presidente da República só pode ser investigado em tese a partir de uma denúncia apresentada ou aceita pela PGR, e nós ficamos de mãos atadas. Se vocês perguntarem para mim hoje, Carlito, de quem é a culpa das mortes no Brasil? Hoje eu não posso dizer para vocês mais que é só do Bolsonaro. Hoje é do Bolsonaro, é do Congresso, é da PGR, é de parque do STF. As mortes são culpa deles. Eu poderia fazer um vídeo aqui trazendo várias regras, leis e códigos que o criminoso que ocupa a cadeira de presidente da República infringiu. Mas eu passei mais de um ano denunciando os deputados que estavam cometendo crimes como o Daniel Silveira. Ele só foi preso agora. E não foi por causa da minha denúncia que ele foi preso. Ele foi preso porque chegou em um nível que não dava mais para só dialogar. Não dava mais para, ao invés de fazer valer a lei, mandar recadinho. Olha, seu deputado mal criado, você para de falar, porque senão, titio, ministro do STF, vai punir você. Os ministros do STF, os representantes da PGR, eles não podem agir por vontade de o que é certo e o que é errado. Eles têm de agir pelo que a lei determina, ser legal ou ser ilegal. Não importa se eu acho que isso é errado ou aquilo é certo. O que importa é que a lei precisa ser igual para todo mundo. Por que pessoas no Brasil estão sendo responsabilizadas e multadas, por exemplo, por cometimento de crime contra a saúde pública e o canalha genocida criminoso que ocupa a cadeira de presidente da República? Não. É crime de genocídio que o Brasil tem lei para isso. É crime contra a humanidade previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário. É crime contra a saúde pública previsto no artigo 267, 268 do Código Penal. É crime contra a democracia quando ele participa dos atos antidemocráticos e convoca as pessoas para irem para as ruas, por exemplo, como está categorizado na Lei de Segurança Nacional, no artigo 5º e 6º 44 da Constituição. Falta coragem. Nos livros de história no futuro, PGR, deputados, senadores e alguns representantes do STF estarão representados com as mãos sujas de sangue. Já deu. Se o Rodrigo Pacheco tem a coragem de ouvir os pedidos que foram feitos por senadores e abra a CPI para tentar responsabilizar esse canalha que ocupa a cadeira de presidente da República. Porque se você está com medo, como o medroso do Rodrigo Maia já tinha dito anteriormente também, que não queria aceitar para não criar um clima de tumulto, por exemplo, no momento da pandemia, o criminoso que ocupa a cadeira do Executivo não está preocupado com isso, porque quem cria tumulto é ele. Se a gente não tem vacina é porque ele não comprou. Se as pessoas estão morrendo é porque ele está estimulando as pessoas a irem para as ruas. Se você que tem o estabelecimento está fechado, se o estabelecimento está fechado ou faliu, porque o senhor Paulo Guedes junto com ele preferiram emprestar 1.2 trilhões do seu dinheiro e do meu dinheiro para os bancos que eram para emprestar para vocês e os bancos não estão emprestando, mesmo quando o governo assume a responsabilidade do risco. Não dá mais para desenhar o óbvio aqui. Eu vi o Lisca falando, o treinador de futebol, eu vi o treinador do Palmeiras falando, o Abel Ferreira, eu vi o meu amigo Henrique Bugalho falando que a gente tem que sobreviver, mas para que a gente consiga sobreviver, os políticos precisam pelo menos nos deixar sobreviver. Auxílio emergencial de R$162 a R$360 aproximadamente, com um botijão de gás custando R$90, com um litro de gasolina custando quase R$6. Como é que a gente vai viver com isso? Como é que a gente vai sobreviver desse jeito? Compartilha esse vídeo, marca os deputados e senadores do seu estado e vamos pressioná-los. Eles precisam aceitar, ou eu vou fazer da minha vida uma batalha para atrapalhar a eleição de todo político que esteve do lado do Bolsonaro durante o genocídio que o Brasil tem vivido. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa o like, não é porque é algo feliz, é porque com o like o vídeo é impulsionado aqui na plataforma e outras pessoas podem ver o nosso conteúdo. Compartilha com outras pessoas, manda nos grupos do WhatsApp, Instagram, se quiser fazer corte desse vídeo, compartilha em outras redes sociais, espalhe. Não dá mais para passar um vocabulário limpinho e fresquinho sobre o que o Bolsonaro está fazendo, não. É genocida, é criminoso, é bandido e precisa ser responsabilizado como tal. Não é o que eu estou achando, ele está infringindo a lei todos os dias, não é opinião, é o que está na lei. Compartilha esse vídeo, como eu já disse, se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.